Fala aí galera, beleza? Jopatama Shiro aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje galera, estou aqui pra trazer a melhor classe da AVS Que na minha opinião é uma das melhores Assault Rifle, se não a melhor né Porque eu gostei demais dela, beleza? Então a classe que eu uso sempre é a alta cadência, mira refletora, carregador estendido e empunhadura Coloquei mira refletora porque eu não gosto da mira normal É... eu particularmente não gostei Mas se você curte, se você consegue ter uma precisão boa com ela É bom você usar, você pode tirar mira refletora Mas é isso aí galera, mira refletora é um acessório muito importante nessa arma aqui Porque eu consigo ter uma precisão melhor com ela, tá? Aí a divisão infantaria, treinamento básico, forragem como sempre, sempre eu uso forragem nela Em toda a classe na real A segunda área eu estou usando aí Ah vocês escolhem, segunda área letal e tático, tanto faz, beleza? Então é isso gente, espero que vocês gostem das gameplays que eu fiz Porque as gameplays tá muito da hora, eu destruí os cara E antes de tudo já deixa o like E se caso for não se inscreva no meu canal aí pra dar uma fortalecida pro Japa Tamashiro Fechou? Então é isso aí, fiquem com a gameplay, é nóis Falou? Aff, mano, esses caras Tá enchendo o saco já Amor Isso velho, ô mano, esses moleque é muito retardado É sério mano, eles só sabem fazer isso Os caras ficam o jogo, ficam o jogo todo fazendo isso Eita, tem mais um cara ali Caraca Caraca Calma lá Não Não Ah, não vou morrer não Ah tá que eu vou morrer Tá na Disney Sai, 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 sai Vai, 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 vai Beleza, 10-0 É só manter Aí Você tá zoando mano Pelo menos eu peguei Esse Sprawl troca muito rápido Isso que é foda Ah, velho escudinho Vai paraquedas, faz a raba Paraquedas, faz a raba Paraquedas Nossa Que merda Que merda, cara Agora eu tô trolando, hein Você não vai atacar coisa nenhuma não, velho Não, não Não, não Não, não Nossa, aquele cara é muito ruim, velho Ah, velho Que ir muito caro Ai, merda Que? Ah, mais Como assim, o cara te desportou, então Ai, é bom Ai, é bom, ai, é bom 38-6, velho Tá nice Tá nice Eu também tenho matado mais Morrido menos Mas enfim Jogadinha do pai Jogadinha do pai Só vamos Caraca, velho Eu jurei que se Ah, mano Nossa, mano Foda que tá frio Aí a mão fica tudo dura pra jogar, mano Sério mesmo, galerinha Uma merda jogar no fundo Que? Roubaram minha kill, velho Watch, mano Tem muito cara aqui Cadê a galera? Tá aqui em cima Boa Boa Venha Venha, cachorro Ah, os caras estão saindo da sala Aí também não, né Aí, ó Viu, os caras saíram da sala, mano Não deu pra eles, galera Não deu pra eles Só isso que eu tenho pra falar Coitado Tá, se eu tivesse morrido Esse cara Eu ia ficar de cara Nem vou lançar o Bomba de saturação agora Porque, né Tem pouco cara Creio eu Que não vale a pena Nossa, na última bala Eu matei Ai Deixa eu recuar Por causa do bombardeiro Ah, não mata ninguém Trolou Trolou Nossa Pega alguém Pega alguém Pega alguém Pega alguém Pega alguém Vai matar agora Nossa senhora Rapou 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 Vai Vai mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Se eu não ficar aqui Só Se eu passar Vai morrer aqui É, matou um Tá bom Os paraquedas Tá como? Rapando os niggas Nossa Salvou Que bosta Perdi uma kill Nossa senhora Vou pegar um V2 Nossa Estou matando demais Galera Nossa Não vou morrer Não vou morrer Caraca Como assim? Agora 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 Nossa Meu paraquedas Sapou Caraca 43 barra 2 Tamo junto V2 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 Não vai sair Mas tá boa Manos Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esqueça De deixar o like Que é muito importante Para divulgar O vídeo Divulgar o canal E também Comenta o que vocês Acharam aí Do vídeo Porque é muito importante Feedback Vocês E mano Essa classe Aqui é muito boa Eu recomendo muito Fechou? Então é isso Espero vocês no próximo vídeo E fui!